Episódio de hoje, Cremilda desmascara seu pior pesadelo. Susto! Susto! Você não viu nada? Sua patrota tá no carro aí. Quem é a senhora? Você não me conhece, mas eu já ouvi muito de você que é uma empregada folgada. Eu sou seu pior pesadelo. O meu quarto é pra lá, né? É, é por aqui. Ó. Cremildinha, você viu quem veio nos visitar passar uns dias? Aí ele manda a minha vozinha, a minha tia. A mais nova. Cadê ela? Já entrou? Ela entrou. Ah, titia! Titia! Pronto. Você já limpou esse chão? Já, já terminei, já sequei. Dá uma olhadinha aí, vê se ele tá limpo agora. Mas a senhora derrubou de propósito essa Coca-Cola no chão. Pra que ele só tá fazendo isso? Ah, mas limpo igual a sua cara. Vai ter que limpar de novo. Eu vou contar pra minha patrota. Ah, você tem prova? É só palavra contra a minha. Você não tem prova. Gente do céu, isso eu só ouvi no novela até hoje. Eu não pensei que isso pudesse acontecer comigo. Meu Deus. Ai. Vou limpar de novo. Cremildinha, você presta atenção que você salvou a comida toda. Ninguém comeu. Você nunca fez isso. Não, patrô. Eu coloquei o sal na comida direitinho, como sempre. É ela. Ela quem? Ela quem? É a sua visita aí. Tia, tá louca? Você tá louca? Ela faz de propósito. Ela coloca sal de propósito. Ela joga até garrafa de refrigerante no chão pra me limpar de novo. Ai, cremiuda. Como você tá assistindo filme demais, hein, cremiuda. Para de ver essas novelas bobas. Ai, cremiuda. Essas coisas eu só ouvi em novela até hoje. Mas eu sei também o que que se faz numa novela pra provar o contrário. Deixa comigo. Deixa comigo. Agora sim. Agora sim eu quero ver. Quem que vai falar que eu tô mentindo? Vou deixar bem de estratégia aqui, ó. Aqui. Pois eu quero ver. Quem que vai falar que eu tô mentindo? Quero ver. A titia é muito engraçada. Patrô, eu já vou embora, viu? Oi. Quero que só vem aqui ver uma coisa. Fala. O que que foi? Olha aí o chão. Ah, você jogou farinha no chão? Você vai limpar antes de sair, né? Não, não vou limpar, não. Não vou limpar. Eu já limpei esse chão. Não vai limpar por quê? Quem foi que jogou isso no chão? Quem foi? Ô, Solineira. Vamos lá. Ah. Que que é isso? Foi ela, patrô. Ela derruba no chão pra me limpar. Para com isso, Cremilda. Você tem prova? Tem isso, senhora. Tem isso, senhora. Eu vou deixar no ponto, patrô. Filmei tudo. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Pega aqui, patrô. Pega. Eu lembrei que eu vou dar uma saídinha agora, que eu preciso ir lá. Volta aqui. Volta aqui, sua bruxa da cinderela de Araque. Volta aqui. Volta aqui. Aí, patrô. Ela não... Olha, ela... Vai lá tirar a satisfação com ela. Vai lá, não cabe a mim. Vai lá. Desculpa, Cremilda. Deixa eu ir lá falar com ela. De vergonha, titia, tudo errado nessa casa. Eu nunca vi. Eu ainda peço as contas dessa casa. Ai.